Oi pessoal, agora a gente tá aqui na mini carregadeira Mobcat né, S570 Meu pai tá ali ensinando E tem outras máquinas também, porém o treinamento pessoal é na mini carregadeira No trator né, no trator agrícola e na retroescavadeira Tá lá embaixo, então a gente tá fazendo aqui Formação e reciclagem dos operadores Bom pessoal, essa máquina aqui, o comando é no pé né Nas mãos ele usa pra, essas duas alavancas, pra frente e pra trás, pra ela andar né E nos pés ali, é o comando da caçamba Tchau 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 Tchau